Vira, 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 vira! Vira! Não anda, velho! Ate pro gol! Ei, ei! Ai, vocês estão olhando, mano? Vai, velho! Vai, velho! Vai, joga! Morreu! Calma aí, calma aí! Tem que ficar no goleiro! É, moleque! É, moleque! O que? Tô rápido! Tô rápido! Tô rápido! Tô rápido! Ah, não vai! É, moleque! Meu, todo dia! A moto tá colocando, tá bacana! Oxi! Olha o Léo passando! Ei, essas copas! Tchau! 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 Tchau!